Desde algo estranho que foi gravado, até um homem paralisado Stan Romanek é um americano de 54 anos que afirma que desde 2001 fenômenos estranhos vêm acontecendo com ele A quantidade de provas é tão grande que recentemente a Netflix fez um documentário sobre a vida dele contando todos os fatos O documentário se chama Extraordinary e provavelmente é a história mais bem documentada da história da ufologia Tudo começou em 2001 quando Romanek percebeu que várias luzes estranhas o estavam perseguindo Mas já para o ano de 2002 as luzes ficaram mais frequentes até que Romanek conseguiu fazer essa gravação que vocês vão ver a seguir Um certo dia Romanek estava em seu carro e umas luzes estranhas o começaram a perseguir Como ele ainda não entendia muito bem o que era, ele parou o carro para ver o que era Por alguns segundos ele ficou paralisado sem conseguir se mexer ou falar Romanek disse que a sensação foi horrível e quando ele acordou já estava em seu carro Ele não chegou a ver nada, apenas viu um forte clarão, mas a partir desse dia a vida dele mudou para sempre As luzes começaram a ficar cada vez mais e mais frequentes até que ele instalou câmeras de segurança que captaram essas imagens Luzes estranhas que são conhecidas como Foo Fighters O nome Foo Fighters foi dado durante a segunda guerra mundial quando esferas luminosas começaram a perseguir os aviões Um fato curioso é que os russos pensavam que Foo Fighters era uma tecnologia nova alemã Enquanto os alemães pensavam que era uma tecnologia nova russa Mas na verdade se tratava de algo sobrenatural Os anos foram passando e a coisa só começou a piorar Primeiro ele começou a acordar e ver que tinha manchas estranhas em seu corpo Em seguida crop círculos começaram a aparecer no seu quintal Houve um dia em que ele se assustou porque quando acordou a mão dele estava tão quente que queimou o travesseiro Stan instalou mais câmeras de segurança que captaram essas imagens Segundo ele um objeto estranho estava sobre sua casa Em seguida uma forte luz que estava do lado de fora atravessou a parede entrando dentro da sala Neste momento a câmera se distorceu mas o mais impressionante veio depois Reparem que a luz que atravessou a parede deixou uma marca mais clara como se tivesse limpado a madeira antiga Conforme foram passando os anos Stan Romanek começou a ver equações muito complexas em sua mente Como ele não entendia nada anotou tudo em um papel Até que o professor de física da Universidade de Nebraska chamado Jack Kacher analisou os papéis Jack não entendeu 100% essa equação mas disse que tinha a ver com a curvatura do espaço-tempo Disse também que essa equação possivelmente é o resultado de uma tecnologia muito avançada Como uma viagem mais rápida do que a velocidade da luz Ou até mesmo a teoria da antigravidade Um certo dia enquanto Romanek estava fazendo reparos em sua casa acabou caindo do telhado e rompendo um ligamento da perna Quando foi para o hospital engessaram a perna dele e marcaram uma cirurgia Dois dias antes da cirurgia a esposa de Romanek se assustou porque encontrou essa mancha no quintal Quando ela foi acordar seu marido os dois perceberam que não existia mais nenhum gesso em sua perna No lugar do gesso encontraram essas cinco manchas na pele e para a surpresa dos dois quando Romanek se levantou a perna dele estava curada Segundo ele sem que ele percebesse esses seres apareceram na madrugada e curaram sua perna Todo tempo ele se sentia perseguido como se alguma coisa estivesse sempre rodeando sua casa Até que um certo dia ele conseguiu tirar essa foto Foto tirada no dia 3 de julho de 2006 Eu vou clarear a foto um pouquinho para vocês Estas seguintes fotos foram tiradas por Stan Romanek quando teve um encontro mais de perto Houve um dia em que Stan viu algo estranho pela janela então deixou uma câmera gravando Até então ele ainda não sabia qual era o motivo dessas visitas e por isso ele tinha bastante medo Um ser o estava espiando pela janela e ficou ali por alguns minutos Esse mesmo dia o ser apareceu dentro de sua casa Inconformado com tudo isso Stan resolveu fazer uma hipnoterapia Nessa sessão Stan disse que estava em um quarto bem estranho com sete crianças Algumas parecidas com os seres humanos e outras não Uma dessas crianças veio correndo e o abraçou na perna e nesse momento ele teve certeza que era sua filha Segundo ele essas visitas aconteciam porque estes seres precisavam de seu sêmen para criar uma raça híbrida E que por algum motivo eles haviam perdido alguns sentidos que os seres humanos possuíam e eles queriam recuperar A seguinte foto que vou mostrar para vocês é da filha dele que já o visitou em três ocasiões Essa foto foi tirada em uma de suas palestras em Colorado Springs nos Estados Unidos no ano de 2008 A menina é parecida aos seres humanos apenas com alguns traços diferentes No ano de 2009 enquanto Stan Romaneck estava falando com sua esposa por telefone Uma menina interrompeu a chamada A ligação acabou se cortando mas a menina deixou bem claro para que seu pai não falasse muito Porque algumas pessoas não queriam que ele contasse Antes de tudo eu quero te convidar a se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos Stan Romaneck continua dando palestras em vários lugares para que as pessoas saibam realmente o que está acontecendo em todo o mundo E é isso aí galera Se inscrevam no canal Rafael Ferpa Eu vou deixar aquele grande abraço É nóis E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.